O Fórum e Feira de Internacionalização da UNB está de volta em setembro. Na programação, estão previstas atividades culturais e palestras. Sobre esse assunto, vamos falar com o diretor da Assessoria de Assuntos Internacionais da UNB, professor Virgílio Almeida. Professor, quais os destaques da programação deste ano? Nós vamos ter de novo a feira com estandes de parceiros da UNB, embaixadas e agências de fomento de intercâmbio, para que todos os alunos possam ver as oportunidades de mobilidade que a UNB oferece. Concomitentemente, temos o Fórum com palestras e mesas redondas para discutir questões relacionadas à internacionalização da educação. Questões relacionadas a ranqueamento de universidades, relacionadas à produção científica, relacionadas à mobilidade de pesquisadores, professores e estudantes. E como participar? As pessoas podem se registrar para as atividades no site da extensão, as atividades vão estar disponíveis. No site do evento vai haver o link para a inscrição das atividades. E mesmo quem quer participar e assistir às palestras e eventos sem se inscrever, é bem-vindo. Para participar da feira, que seja as visitas aos estandes, não há necessidade de inscrição. Obrigada pelas informações. O Fórum ocorre de 10 a 12 de setembro. Mais detalhes você confere no site que aparece na sua tela. Esse foi mais um Informe ONB. Continuem ligados em nossa programação.